Faz tanto tempo que o senhor não me deixa sair Pegar um shopping, uma festa, nem um rolezinho Com 15 anos estou perto de encontrar o meu amor E o senhor aparece com cinto e diz que essa porra acabou Pai, que é? Eu quero namorar, pra quê? É a idade, que é isso? É uma vontade que já não quer mais passar Por isso, deixe, a vontade é grande, é muito normal Faz bem pra saúde Uma pisa pode crer Deixe, é bem mais vantagem do que ser escondido O senhor tem que ver Um infarto aconteceu Deixe, falei com mãinha, com tia Carminha e também com vovó Não se preocupe, já tô bem grandinha para namorar Cadê o meu cinto que eu boto sempre aqui? Ele quem libera magia e faz tudo sorrir Quando ele pega na pele ela enruga que eu sei O colégio de freira espera ansioso você Pai, que é? Eu quero namorar, pra quê? É a idade, que é isso? Por isso, deixe, a vontade é grande, é muito normal Faz bem pra saúde Uma pisa pode crer Deixe, é bem mais vantagem do que ser escondido O senhor tem que ver Um infarto acontecer Deixe, falei com mãinha, com tia Carminha e também com vovó Não se preocupe, já tô bem grandinha para namorar Cadê o meu cinto que eu boto sempre aqui? Ele quem libera magia e faz tudo sorrir Quando ele pega na pele ela enruga que eu sei O colégio de freira espera ansioso você O senhor vai deixar ou não? Não G trilogia e faz até o próximo Você vai ter uma data